E aí pessoal, aqui é o Dioco e hoje eu vou trazer as minhas escolhas do bolão do Mundial para poder ajudar aí quem está meio perdido. É um vídeo rápido, um vídeo onde eu vou literalmente justificar as escolhas e quem discorda ou concorda, fala nos comentários, a gente pode discutir. Mas essas aqui são as minhas. Então a gente tem os grupos definidos do Mundial, o grupo A, B, C e D e são grupos que têm os grupos mais fáceis e mais difíceis. Tem um grupo aqui que é muito mais tranquilo que os outros para acertar enquanto tem o grupo C que é complicado. Vamos ver o grupo A. O grupo A primeiro a gente tem, eu coloquei pelo menos na situação, a G2 em primeiro, a Griffin em segundo, Cloud9 em terceiro e Hong Kong Atitude em quarto. Esse grupo é um grupo bem difícil. Eu acho que as três primeiras posições são bem em aberto e é um grupo mais difícil ainda porque são times que se comportam de maneiras bem diferentes em cenário internacional. A G2 para mim é uma das favoritas ao título do Mundial. Não tem por que não colocar ela como primeira do grupo, embora um cenário assim fosse completamente possível também com a Griffin passando em primeiro. Mas não dá para saber como a Griffin vai encarar esse método mundial. A Griffin é um time que geralmente tem um pouco de dificuldade de lidar com mudanças muito bruscas de meta. Então isso aqui também não é surpreendente, fim do mundo. Na realidade eu vou mudar porque... Será? Eu acho que a Claud9 passa. Eu sou fã da Claud9. Vamos ficar aqui. Então vai ser um spoiler meio... Diferença. Eu vou com a Claud9 em segundo. Recomendo quem quiser ir na segurança e na Griffin em segundo, mas eu vou com a Claud9 em segundo. E a Claud9 é sempre surpreendente em todos os mundiais. Então eu acho bem difícil eles não passarem. Esses três aqui são bem complicados de entender. O HK é o pior time do grupo, mesmo assim é um time maço. Esse grupo aqui é bem difícil, mas eu ficaria com o G2, Claud9, Griffin e HK. Do grupo B, acho que esse é um dos grupos mais fáceis, pelo menos das pontas. A Fan Plus Phoenix dominou um split inteiro lá da China. Então provavelmente eles passam em primeiro sem muita contestação nesse grupo. Se eles realmente conseguirem encaixar o jogo deles assim como na região. A Gigabyte Marines, apesar de ter chegado até aqui, eu não consigo ver a mesma qualidade de time do que o J-Team e a Splice. E a Splice me surpreendeu bastante. Eu era um pouco mais reticente em relação a Splice, mas eu acredito que a Splice consegue sim passar para a próxima fase. Eu gostei bastante dos jogos que eu vi e eu acho que a Splice cresceu bastante, bastante mesmo. Grupo C, esse é o grupo mais difícil. Acho que é o grupo que vai atrapalhar todo mundo no bolão aí. É um grupo que me dá muita dúvida. Eu coloquei a SKT em primeiro, mas eu estou muito na dúvida se eu não faço isso aqui. Muito na dúvida. A Fenerik foi o único time que deu pressão na G2 praticamente no ano, pressão real. Principalmente no segundo split, na LEC. E eu sinto que para a Fenerik é muito positivo as atenções estarem todas na G2. A pressão diminui bastante. Eles podem jogar. Óbvio, existe uma cobertura na Fenerik, mas não é a mesma coisa. Todo mundo está de olho na G2. Já a Fenerik, mais ou menos. A SKT sempre cresce em Mundial. É o time do fake, querendo ou não. Mas eu acho que eu vou colocar a Fenerik em primeiro. Acho que eu fico com o Fenerik, a SKT e por incrível que pareça, a Royal não passando aí da fase no grupo C. É muito estranho, né? Porque os três times aqui, os três times são times que tranquilamente passariam para a próxima fase do campeonato. Então é qualquer time que você colocar. Você colocar e fazer isso aqui, você vai estar fazendo algo estranho. Se você fizer isso aqui, você vai estar fazendo algo estranho. Então todos os times aí, dos três, qualquer um dos três pode passar. É quase que uma aposta, para ser bem sincero. Eu não acho que a RNG está fraca nem nada do tipo. Mas eu aposto em Fenerik, SKT, Royal e Clutch nessa ordem. A Clutch mostrou jogos bons, mas eu vejo que eles caíram em um grupo muito difícil. O ENA deu muito azar, vocês podem reparar aqui. A Cloud9 caiu em um grupo onde sair disso aqui é complicado. Nenhum caiu aqui, que é o grupo considerado mais tranquilo de acertar. Um dos mais tranquilos. E aqui foi jogado aos leões, praticamente. Para finalizar, temos o grupo D. Eu acho que eu vou com, por incrível que pareça, eu vou com a Team Liquid em primeiro no grupo. A Daon em segundo no grupo. E G em terceiro. E a HQ em quarto. Novamente, as pontas, assim como no grupo B, são mais tranquilas na minha cabeça. Tanto a HQ como o pior time do grupo. Por alguma razão, tem alguma coisa acontecendo com a Liquid, cara. Porque esse leão parece ser da Liquid. Não sei, eu não sei o que está acontecendo. Mas eu olho para o time deles, olho para a Daon, olho para a Invictus. E eu vejo... Ok, a Daon é um time que se provou. Provavelmente passa de fase na minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, é um time que claramente ganha, porque os adversários não são bons o suficiente também. Por muitos jogos, eles draftaram composições de hiper late game e seguraram. Então, eu acho que a partir do momento que Liquid e Invictus começarem a contestar a eles, eles vão crescer. Mas, eu vejo que a Liquid é um time bem confiante, bem interessante e... Eu quero confiar no NA um pouquinho nesse campeonato também. Já Daon, se como segundo, é justo. A Invictus está tendo um ano meio estranho depois do ano passado. Então, eu vou colocar eles em terceiro. Acho que eles não passam aqui. O que a gente acabaria tendo seria um upset. A gente teria passando para a próxima fase do campeonato apenas um time chinês. A gente teria um, dois, os três representantes europeus passando. E dois do NA. Seria muito legal se isso aqui acontecesse. A gente teria um mundial que teria um balanço entre orientais e asiáticos. Orientais e asiáticos. Nossa, pelo amor de Deus. Ocidentais e orientais. Que é o que, querendo ou não, dá uma diversidade e faz o campeonato ser um mundial muito mais divertido. Então, é isso. Essas foram as minhas escolhas. Espero poder ter ajudado nesse último dia de bolão, se você ainda tinha dúvida. Os canais... Eu estou bugado. É por causa da BGS, galera. Estou tendo BGS e a minha cabeça fica nisso, claro. Então, se você me encontrar lá, vamos tirar uma foto, vamos bater um papo. Eu estou em diversos estandes. Estandes da Razer, WD, Facebook. A gente roda bastante lá. Mas chega de noite assim, a cabeça já está no final das forças. Os ocidentais e orientais, conforme eu falei, dá um mix legal para o mundial. É o que eu realmente quero ver. E não ser um mundial só dominado por coreanos e chineses. Mas acredito que os europeus têm força e têm condição, sim. Além do NA também, por outro ponto, de fazer história e quem sabe levar um campeonato. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Vai aparecer mais um vídeo aqui em cima. E eu vejo vocês da próxima vez. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.